Em princípio o convite eu fiquei com muito pé atrás, sempre com receio de quem vai se beneficiar desses encontros. Não é comum isso acontecer, empresas pensarem em projetos para minorias, projetos sociais, projetos sobre direitos humanos, junto com a comunidade. A gente procurou ser o mais diverso possível de pessoas no ambiente LGBTQIA+, e pessoas representantes de cada uma dessas letras para falar com a gente. São minorias que tem uma questão de opressões muito forte, e o capitalismo está operando ali sempre. Encontrar uma marca para falar sobre isso é sempre essa tensão. A gente vê mais as marcas comercialmente, então fazendo mais propagandas, mostrando que são a favor e tal, mas não com políticas efetivas dentro da empresa e fora da empresa. Quando a gente fala em fazer ações e em atividades, é super importante ouvir todos os interessados. Porque nós somos LGBTQIA+, o ano todo, não só no período da parada. As coisas que mais nos mostraram é que você tem que ser coerente. O certo para não soar como oportunismo são duas coisas. Primeiro, se ser consistente. Então a gente tem, por exemplo, a Netflix. É uma empresa que consistentemente apoia os direitos humanos, no matter what. A segunda coisa é você não ser o fim e sim uma interlocutora. Então jogar a audiência que eles têm para essas minorias. Não só usar a nossa imagem, a nossa fala como uma campanha, mas sim como um disparador para mudanças. Não só patrocinar as paradas, mas campanhas educacionais também de respeito LGBT na plataforma. Só que a gente viu que a gente pode fazer muito mais. 50 empresas que são signatárias do Fórum de Empresas LGBT, que são 10 compromissos para a comunidade LGBT. E dessas 50, pouquíssimas têm ações efetivas. Porque eles trouxeram a perspectiva das pessoas trans. A fatia de pessoas que mais sofrem preconceito com relação ao mercado de trabalho são as pessoas trans. E a gente vê a plataforma como uma oportunidade incrível de gerar renda. O Carrefour, por exemplo, é uma marca que tem empregado pessoas trans. Então fazer formação e fazer capacitação dessas pessoas. Não só uma ação, uma mudança estrutural dentro da empresa, posicionamento da empresa com a sociedade. Eu acho que agora a gente vai voltar e fazer o exercício dentro de casa de analisar o que é viável ou não. Foi uma conversa, né? Ações a longo prazo e ações de transformações estruturais. Relacionada à comunidade negra, periférica, LGBT.